Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Renovando a esperança, em busca de emprego, centenas de pessoas formam fila de quase um quilômetro em frente ao cine. Demora na recuperação da economia diminui expectativas do comércio para as vendas do fim de ano. Apesar dos problemas, trânsito de Porto Alegre é o mais rápido no deslocamento de casa para o trabalho. Prefeitura finaliza projeto da primeira ciclorota da capital. Estrutura de palitos põe a prova os conhecimentos de estudantes de arquitetura e entenda o projeto do Executivo Gaúcho, que prevê a extinção de fundações. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A recuperação mais lenta da economia está reduzindo as projeções dos lojistas para esse fim de ano. Uma pesquisa realizada pela Fê Comércio revela que as vendas do período devem recuar 5% em relação a 2015. Tempos de crise e a solução não podia ser mais amarga. Fechar o bolso e o saco do Papai Noel. Eu tenho pouca coisa para comprar, o dinheiro está meio curto. Só comprando o necessário. Mas ele não é o único. Quase metade dos entrevistados pela Fê Comércio pretende gastar menos ou muito menos do que no último Natal. A pesquisa também mostrou uma tendência entre 62% dos consumidores a utilizarem o 13º salário para colocar as contas em dia. Quando a gente tem um ambiente de crise como o que a gente tem vivido nos últimos tempos no Brasil e no Rio Grande do Sul, fica muito notório que as pessoas quando ganham uma renda a mais, elas acabam não gastando essa renda com compra, por exemplo, de presentes que para muitas pessoas pode ser entendido como um supérfluo. Então isso acaba atendendo muitas vezes a necessidade de contas, de pagamentos de contas do mês e também para a formação de poupança para caso de uma eventualidade acontecer. Outro dado interessante mostra que o gasto médio por presente vai ser maior entre os que ganham menos. O que aconteceu na pesquisa desse ano foi mostrar que as pessoas de classe média vão comprar um item que tem um preço médio mais baixo do que o preço médio comprado, pago pelas pessoas de classe baixa. Então o que se vê é que as pessoas de classe baixa vão acabar escolhendo um menor número de pessoas que vão presentear e essas pessoas vão ganhar um presente com um preço médio mais alto. Mas se você é daqueles que não tem dinheiro nem para lembrancinha, o melhor mesmo é deixar o presente em último lugar. E muita gente está com menos dinheiro no bolso porque está em busca de trabalho. Um mutirão do Cine de Porto Alegre ofereceu hoje mais de mil vagas com carteira assinada. Empresas parceiras participaram da ação agilizando a inserção dos trabalhadores desempregados. Uma fila tão grande quanto a necessidade de cada um que está nela. Pelo menos 900 metros, quase um quilômetro de gente, com esperança de conseguir um emprego. Tiago era o último da fila. Tentando ver até onde eu consigo ficar, né? Era sair com o emprego daqui. Mas em menos de um minuto ele já não era o último. Outras seis pessoas já estavam atrás dele. Dentro da sede do Cine, quem estava próximo ao atendimento era recebido por recrutadores das próprias empresas que oferecem as vagas. Você não é de completo? E você mora onde? Eu moro no Partenon. São mais de mil vagas abertas com salários entre 790 e 3 mil reais. Preenchê-las vai depender da qualificação do candidato. Tem oportunidade para todos porque nem sempre as vagas são preenchidas. Por quê? Porque falta o perfil adequado para a vaga ofertada. Muitos candidatos nos procuram e eles não têm ensino médio, eles não têm a qualificação desejada, eles não querem aquela vaga ofertada. Então, essa vaga, ela continua sendo disponível. No caso, minha certeza de procurar um futuro melhor daqui para frente e sempre avançar em frente. Está essa oportunidade. Eu vou agarrar e siga em frente. A ação do Ministério Público pede à Secretaria da Fazenda informações sobre as empresas que receberam benefícios fiscais no Estado. A Promotoria de Justiça alega que, nestes casos, a regra da publicidade se sobrepõe ao sigilo fiscal, tendo em vista a importância do controle social no uso dos recursos públicos. Além da relação das empresas, o MP também solicita documentos comprovando que os beneficiados cumpriram as contrapartidas legais e a estimativa do impacto financeiro das medidas. Em nota, a Secretaria da Fazenda disse que vai atender ao pedido se houver determinação da Justiça, mas defende a manutenção dos incentivos para estimular a economia, garantir competitividade às empresas e preservar empregos. E a Assembleia Legislativa começa a discutir, nesta semana, o pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo Executivo. Um dos projetos mais polêmicos trata da extinção de fundações estaduais. O governo argumenta que os serviços essenciais vão continuar sendo prestados por secretarias, com economia de gastos. Já os representantes dos servidores consideram que é mais vantajoso para a sociedade que esses serviços continuem a cargo das instituições. A Fundação Zoolotânica entrou no primeiro grupo de intenção do governo de extinções ainda no ano passado. Não está no atual projeto o destino do zoológico em Sapucaia do Sul ou dos acervos do Jardim Botânico e do Museu de Ciências Naturais na capital. Mas há ainda coleções, como os mais de 150 mil insetos, alguns catalogados pela primeira vez a partir destas amostras. Ou o serpentário, com a extração de veneno de serpentes que produzem um soro antiofídico regional, com as características de cobras daqui. A extinção propõe também terminar com os laudos e consultas com os técnicos da Fundação. Esse laboratório é céu aberto, esses laboratórios de pesquisa, toda essa contribuição científica que a Fundação dá, não se pode dizer que não é um serviço essencial. A própria Assembleia Legislativa reconhece o valor da Fundação Zoolotânica porque tem recorrido inúmeras vezes aos pesquisadores, aos técnicos da Fundação Zoolotânica para trazer e assessorar a sociedade como um todo e todos os poderes e inclusive a iniciativa privada nesse sentido. Hoje foi dia de anúncio do PIB Gaúcho, uma das funções da Fundação Estadual de Economia e Estatística. O governo pretende com a extinção criar um departamento na Secretaria de Planejamento e Gestão com os 52 funcionários estatutários da Fundação, que são os mais antigos e já estão aposentados ou devem se aposentar nos próximos anos. É impossível manter a produção da FE dentro de uma secretaria. Quando for substituído, talvez por consultorias ou por dentro do governo, qual a certeza que esses dados serão gratuitos? A proposta de extinção de nove fundações estaduais representaria, se aprovada, R$ 129,8 milhões ao ano. Isso equivale a 0,44% de todos os gastos do Estado. Além da FEA e da Zoolotânica, outras quatro fundações de direito privado estão em um único projeto. A Fundação de Ciência e Tecnologia, a Fundação Piratini da TVE e da FM Cultura, a Metroplan e a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos. O governo incluiu no pacote as fundações que considera não prestar serviços essenciais. Infelizmente, nós não temos mais condições de estar administrando todas as empresas que não são atividades essenciais. Nós sabemos que lá atrás, em algum momento, elas foram importantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas agora o mundo mudou, o mundo evoluiu e nós temos que fazer essa racionalização. A estratégia dos servidores em grupos e postagens nas redes sociais e também em manifestações públicas é buscar apoio da sociedade e chamar a atenção dos deputados para os impactos sociais e financeiros da extinção de atividades de pesquisa, tecnologia, cultura e comunicação. Nós nos pagamos, a FE é superavitária pelo trabalho que ela faz. A Sentec é superavitária, sempre foi, ela pagava a folha dela com o salário que ela faz. São investimentos que não podem simplesmente ser desperdiçados. O Rio Grande do Sul retomou o quarto posto entre os Estados com maior peso no Produto Interno Bruto do país. Conforme dados do IBGE e da Fundação de Economia e Estatística, o PIB gaúcho respondeu por 6,2% do nacional em 2014, ultrapassando o Paraná, que ficou com 6% de participação. Os dois estados, mais Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, respondem por quase 65% da economia brasileira. Já o PIB per capita do Rio Grande do Sul ficou em R$ 31.927, 12% acima do nacional, mas apenas o sexto no ranking dos estados. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens na região metropolitana. Porto Alegre pode ter períodos de céu nublado, mas o sol predomina na maior parte do dia. A máxima é de 25 graus. Temperatura agradável e céu parcialmente nublado também em Novo Hamburgo, onde os termômetros marcam entre 18 e 26 graus. No litoral norte, as nuvens aparecem em maior quantidade, mas não chove. A máxima em Tramandaí fica em 24 graus. E ainda nesta edição, uma competição que desafia o conhecimento de estudantes de arquitetura. E depois do intervalo, trânsito de Porto Alegre é o mais rápido no deslocamento de casa para o trabalho entre as capitais brasileiras. Nós já voltamos. No norte gaúcho, a terça-feira intercala períodos de céu nublado com aberturas de sol. A máxima chega aos 26 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, a previsão é de tempo firme com muitas nuvens. A temperatura fica agradável, não deve passar dos 25. Esquenta um pouco mais em Ijuí, onde o céu fica parcialmente nublado e os termômetros alcançam os 27 graus. Nove pessoas foram presas na Operação Masmorra, deflagrada hoje para combater o tráfico de drogas dentro do presídio de Santa Rosa, na região noroeste do estado. Os policiais apreenderam drogas e armas de fabricação caseira na casa prisional. Foram cumpridos também 42 mandados de busca e apreensão em sete municípios do norte gaúcho. Segundo as investigações iniciadas há cerca de um ano, os criminosos induziam os detentos a consumir drogas e extorquiam familiares para que pagassem a conta. Porto Alegre é a capital onde se chega mais rápido ao trabalho, em média meia hora. A conclusão é de uma pesquisa realizada por uma empresa em parceria com o Ibope, com o objetivo de entender os hábitos dos brasileiros quando o assunto é transporte. Mas ainda há muitos desafios, tanto em infraestrutura pública como na maneira como todos nós encaramos o trânsito. Um milhão de usuários por dia para uma frota de ônibus de 1.701 veículos. Mais de 830 mil carros em circulação. Este é um retrato do trânsito na capital. Mas quanto tempo cada pessoa leva no percurso? Em torno de 45 minutos pela demora do trânsito. Eu vou de ônibus e demoro uns 40 minutos, da Zona Sul até a PUC. Agora eu levo só 15 minutos, porque eu moro mais perto, mas eu morava longe. Os porto-alegrenses percorrem, em média, 13,6 quilômetros por dia para chegar até o trabalho. O deslocamento leva em torno de 29 minutos. É o menor tempo entre nove capitais pesquisadas. Para este engenheiro e doutor em transportes, o trânsito na cidade melhorou nos últimos meses, com a liberação de alguns corredores de ônibus que estavam em obras. Mas é preciso mais. Nós temos que reduzir o número de veículos de transporte individual que circulam na nossa cidade. Melhorando o transporte coletivo, implementando de uma vez por todas o sistema BRT, que são veículos maiores, que podem transportar uma quantidade muito grande de pessoas. Nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade, de tarifa bastante acessível, com conforto, com menor tempo de deslocamento. De sorte que as pessoas sejam tentadas a deixar o seu veículo de transporte individual em casa. E utilizem o transporte coletivo. A empresa pública de transporte e circulação afirma que o tempo gasto no trânsito pode ser melhorado. O grande ganho do transporte coletivo vai ser a garantia e a certeza do horário cumprido. Isso dá uma sensação das pessoas de confiança e as pessoas passam a optar pelo transporte coletivo. A ideia é que a gente possa estar implementando nos próximos meses novos projetos, dando prioridade ao transporte coletivo. A própria questão, o acompanhamento pelas câmeras, aqui a gente consegue monitorar muitas vezes em tempo real que alguma situação que possa prejudicar a fluidez do transporte coletivo ou dos próprios veículos. Também o sistema de semáforos, que a gente pode aqui de dentro aumentar os tempos de semáforo. Entre os projetos em fase de análise está a implantação de corredores de ônibus em avenidas de grande fluxo, como a Ipiranga e a Loureiro da Silva. E a gente segue falando de mobilidade urbana, porque Porto Alegre ganhou a sua primeira ciclorota. A sinalização especial é usada em trechos que interligam ciclovias. Apesar de aprovarem a iniciativa, cicloativistas chamam a atenção para a necessidade de colocar em prática todo o plano cicloviário aprovado em 2009, além de melhorar a mobilidade para quem anda de bicicleta. Inaugurada há 10 dias, a ciclorota da Rua Saldanha Marinho, no bairro Menino Deus, tem o objetivo de sinalizar aos motoristas e pedestres que no entorno há um grande fluxo de bicicletas. A via, com pintura no asfalto e placas, interliga as ciclovias das avenidas Érico Veríssimo e José de Alencar. Este ativista aprova a iniciativa da EPTC, mas teme que esse projeto substitua a construção das ciclorotas provisórias previstas no plano diretor cicloviário de 2009 da capital. Não adianta a gente colocar ciclorotas ao léu ou à vontade da própria EPTC e desrespeitar um estudo anterior que foi feito e que mapeou toda a cidade, dizendo aonde nós deveríamos ter as ciclovias e, consequentemente, as ciclorotas até a instalação das ciclovias. A gerente de projetos e estudos da EPTC diz que a ciclorota da Rua Saldanha Marinho é a primeira de várias que serão criadas em outras vias para alertar sobre as ciclovias e ciclofaixas já existentes. A medida, no entanto, não anula a criação das ciclorotas provisórias. São duas propostas que estão andando ao mesmo tempo, as ciclorotas nas vias de menor fluxo e a sinalização especial provisória nas rotas, nas vias de maior fluxo. Essas vias principais estão no gravame cicloviário para receber ciclovias ou ciclofaixas. De acordo com a Prefeitura, até o final deste ano, Porto Alegre contará com 48 quilômetros de ciclovias. Prefeitura de Porto Alegre suspende a cobrança antecipada do IPTU 2017, que previa desconto de 15% para o contribuinte. Programada para dezembro deste ano, a medida serviria para reforçar o caixa e viabilizar o pagamento em dia do 13º salário e da folha dos servidores. Conforme o prefeito José Fortunati, a decisão foi tomada após conversa com o prefeito eleito, Nelson Marquesan Júnior. O argumento é de que a antecipação poderia ter impacto negativo na próxima gestão. Amanhã, o sol predomina no sul do estado. O dia começa com termômetros na casa dos 14 graus em Bagé, mas a tarde faz calor, máxima de 28. Já em Pelotas, as temperaturas não sobem muito. O céu fica parcialmente nublado e a máxima é de 25 graus. Tempo firme também no litoral sul, mas com maior variação de nuvens. Os termômetros oscilam dos 18 aos 23 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo. Competição com estruturas de palito desafia estudantes de arquitetura. É em instantes. Terça-feira de sol e calor na região oeste do estado. Em Uruguaiana, as temperaturas voltam a subir. A máxima atinge os 30 graus. Já em São Borja, o dia vai ter bastante nebulosidade e os termômetros não passam dos 28. Para Alegrete, a previsão é de sol, poucas nuvens e grande amplitude térmica. Depois de um amanhecer com mínima de 16, à tarde, a máxima chega aos 30 graus. Confirmada a primeira morte por leishmaniose visceral em Porto Alegre. Segundo a Prefeitura, o óbito ocorreu em 29 de setembro. E desde a sua notificação, a Vigilância em Saúde vem desenvolvendo ações de monitoramento e controle na região do Morro Santana. A leishmaniose é causada por um protozoário transmitido pela picada do mosquito palha e atinge principalmente os cães. Não há transmissão direta do cachorro para o homem, que também pode ser contaminado pela picada do inseto. Nos cães, a doença não tem cura e os principais sintomas são o emagrecimento, feridas na pele e queda de pelos. Já nos seres humanos, a leishmaniose é curável e o principal sintoma é a febre persistente. E já foi inaugurado o primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre. A unidade de saúde animal Vitória fica na Lomba do Pinheiro, no limite da capital, com o Viamão. Vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Animais, a instituição poderá atender 270 cães e gatos abandonados ou que pertencem a protetores em situação de vulnerabilidade social. Construído com recursos privados no prazo recorde de seis meses, o hospital vai contar com cinco blocos cirúrgicos, quatro consultórios, uma unidade de tratamento intensivo e espaços de quimioterapia, fisioterapia, banco de sangue, ambulatório, além de uma sala de recuperação para 150 cães e gatos e um espaço de triagem para 120 animais. Cerca de 80% dos equipamentos e aparelhos já foram entregues. Presente na cerimônia de abertura, a deputada estadual Regina Becker, uma das idealizadoras da seda, comemorou a concretização de um sonho antigo. Ela defendeu um papel mais ativo do poder público nas questões da causa animal. Nós não podemos ficar mais omissos e fazer de conta que eles não existem em nossas vidas. As cidades hoje estão superpovoadas justamente pela falta de políticas públicas que contemplem essa necessidade. O Vitória vem para mostrar para o Rio Grande do Sul e para o Brasil que, sim, é preciso que investimentos sejam feitos para minimizar a dor, o sofrimento, para aqueles que amam os animais. Mas, apesar da inauguração, os primeiros pacientes só devem chegar ao Vitória em dezembro. É que o hospital ainda aguarda a aprovação do PPCI, o Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, e também da licença do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Quando essas pendências forem resolvidas, os atendimentos, agora prestados na unidade de medicina veterinária que fica ao lado, serão transferidos para o novo e moderno prédio. Terça-feira de tempo firme e temperaturas em elevação no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, o céu fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 27. Mesma condição em Santa Maria, onde os termômetros alcançam a marca dos 28 graus durante a tarde. A temperatura se repete em Cachoeira do Sul, que vai ter um dia de sol e pouca nebulosidade. Apenas uma correção na matéria sobre o hospital veterinário, a deputada Regina Becker foi acreditada como deputada do PDT, quando, na verdade, ela é deputada da rede. E uma competição divertida, mas que, no fundo, é o começo de uma enorme responsabilidade. é o que a gente mostra agora, porque todo ano, estudantes de arquitetura de passo fundo no norte do estado constroem estruturas feitas de palito para suportar o maior peso possível. Entre o projeto e a conclusão da obra, muita coisa acontece e nem sempre tudo sai conforme o planejado. Mas esse é o maior aprendizado para a vida real, como a gente vê na reportagem da UPF TV. De peso em peso, um após o outro, até a estrutura ceder. É assim que estes alunos de arquitetura e urbanismo da UPF compreendem sobre os conceitos relacionados à concepção estrutural da construção. Isso representa uma integração entre os alunos motivados pela busca do conhecimento, de entenderem a importância das estruturas vinculadas à estética, vinculadas a soluções propostas. Participaram desta edição 14 trabalhos. Os grupos eram formados por estudantes do segundo nível de arquitetura, avaliados por uma banca de professores. Nas construções, foram analisados os critérios de estrutura, projeto e representação gráfica, além da funcionalidade, forma e implantação. De que maneira o cálculo aplicado aqui pode ser passado depois para uma obra no futuro, uma obra maior? Porque depois destes estudos iniciais que eles fazem, quando eles chegam nas disciplinas dos níveis mais avançados e estruturas, eles estabelecem relações com o que já foi feito. Na prova, os alunos colocam os pesos onde acharem melhor. A brincadeira começa com 500 gramas e segue até a estrutura aguentar. Quando tu olha no computador, tá lindo ali, tá perfeito, mas a execução... É, a execução é bem difícil, assim, colar os palitos nem sempre vai ficar do jeito que tu planejou, mas apesar disso a gente tá bem feliz. O grupo da Milena conseguiu a marca de 5 quilos e 500 gramas. Eu achei que a gente podia ter conseguido um pouco mais se a gente tivesse conseguido executar melhor o projeto. Esta outra equipe enfrentou dificuldades com equilíbrio, fator que gerou a queda da construção. Situação bem diferente da equipe da Carolina. A construção suportou bem os pesos. De quilo em quilo, as alunas alcançaram a marca de 12 quilos, 750 gramas. A maior dificuldade foi mais na parte estrutural, que como a gente é segundo nível, a gente ainda não tem uma base nisso. A gente só teve no primeiro nível, que seria treliças, que foi o método que a gente usou para a sustentação da ponte. Na competição, vem-se a equipe que conseguir alcançar o maior peso suportado pela estrutura. Mas aqui, isso é o que menos importa. Enfrentar o desafio de projetar, executar e aplicar na prática os ensinamentos é o que realmente faz a diferença para estes alunos. E assim nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.